Na parábola do samaritano, Jesus abre o seu divino coração e revela o que ele espera de seus discípulos. Ver, aproximar-se do caído, sentir compaixão e fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Na verdade, o bom samaritano é o próprio Jesus. Ao deixar aquele homem ferido na pensão para que fosse cuidado, o samaritano entregou duas moedas ao dono da pensão, recomendando, toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Duas moedas equivaliam a dois dias de trabalho. Isso significava que ele retornaria ao terceiro dia. É interessante esse retorno ao terceiro dia. Sim, pois é Jesus, o bom samaritano, que cuida de nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí